Fala galera, beleza? O que que fala? Speedball e a gente hoje estamos aqui com mais um vídeo de Lego Jurassic Park E vamos salvar o time, meu irmãozinho Olá galerinha! Ah, é verdade, eu estou aqui com a minha mãe, gente, eu esqueci aqui de apresentar de novo Ela aqui é o Alan Great, é assim que se diz? Alan Great? Grey Grey ou Great? Acho que é Grey Deixa eu ver aí, bota aqui na pausa Alan Grant Alan Grant Grant? Grant 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 É, Grant 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 Tá, Grant Então vai Vamos chamar ele só de Alan mesmo E o meu nome é Lex Lex Sim, Lex É melhor ele se expirir, meu irmão, enfim Vamos, vamos Ué, ué, eu tinha me esquecido desse bicho Como é isso? Como? Como? Deixa eu tentar Mamãe, isso é um negócio de save É um negócio de save Mamãe, tem cocô aqui pra tu Por que que você bota o nome? Ah É salvar, eu saí do jogo Não Mole Tarei É aqui, só vai continuar Ah Mas eu começando o vídeo e já quer sair Não sabia Não sei Deixa eu pegar a palmeira O que é isso? É merda Isso daqui não é isso que você falou É merda Tô apenas fazendo o meu trabalho É merda Sou arqueólogo, tenho que pesquisar Estudar Eu sei, sei que o que é Nossa, o que é isso? Eba, isso aí pode nos ajudar, eu acho A gente achou isso no vídeo passado Só Isso é uma direção, não O que é isso? Um porco? É uma lava É um porquinho Que bonitinho Alice, vem aqui, e como faremos com este porco? Um porquinho Matou ele, como é? E como sei? Ah, a gente tem que fazer alguma coisa com ele É contigo Não é comigo É comigo Como? Deixa eu ver, o que é que eu posso fazer, gente? O que é que eu posso fazer? Eu não sei Eu não posso fazer nada Deixa o porco Eu só posso gritar Serve o grito? Não serve É você Clica aqui no B Você não tem uma faca? Você tem uma faquinha É no B Vai, clica aí no B Clica no B Segura o B É onde está o porco Tem que segurar o B onde está o porco E eu estou falando que é onde está o porco Ai, eu quase Tentando segurar o B Segura aí o B Só segurar aqui, ó Porque tem... Sim Ah Você não pode Acho que essa alavanca é para por aqui Ei, mãe, tem ossos aqui Ah, não Será que é aqui? Ah, eu estou confuso onde é que é o porco com essa alavanca Ai, é aqui, ó Aqui Será que é para abrir isso aqui? Acho que é para abrir isso Tem ossos aqui Vai, abre Abriu? Mamãe, clica no L Mais? No L Ai, o que é que eu estou vendo? Ai São ossos Mãe Mãe, monta isso aqui Monta os ossos B Vamos montar isso e ver o que vai dar O que é isso, hein? Não sei Ué, você quebrou tudo Eu não quebrei Você quebrou e pulou em cima Não quebrei Você quebrou Não quebrei Ué Como? Ah, sim, entendi É para subir Você precisa de dois personagens como Alan e Lex para usar gangorras Lego, beleza Quem vai? Vai Ou o Lex Vai Você, você, você que é a Lex Eu sei, vai Vai Podem usar objetos Lego Ou seja, eu Ainda bem que eu vim Aqui vai um pouco de conhecimento para você Uma arma à distância com uma bola de beisebol Eu tenho essa bola É uma bola de beisebol? É Bola de beisebol Carregada Pull Flex É, pode ser usada para acertar alt Beleza Não, peraí, como é que eu uso, né? Como é que eu uso? É no ar Qual é que eu uso, né? Não, não Não, não Sim, mas como é que eu uso? Como é que eu uso? Não! Mãe, eu caí Mãe, me ajuda Mãe, me ajuda aqui Me ajuda, mãe Me ajuda Tô tentando Quem foi? Me ajuda É que eu sei que ele ficou meio de uma bolsa Mas agora, mano Como é que eu faço pousa? Não é isso a boa É a bola de beisebol Ah, é no quadrado Vou montar isso aqui Que eu não soube o que que é Mas vamos ver o que que é Agora O que que é? Ah, eu fiz uma escada pra tu, vem Oh! Oh! Sobe a escada Subiu, enfim Corta! Árvore Árvore Mãe! Não foi você que mandou Eu mandei cortar a árvore Não me cortar Eu não tenho culpa A gente ficou na frente E eu não te cortei Virei o Tarzan Eu sou o Tarzan Eu sou o Tarzan Eu sou o Tarzan Eu sou o Tarzan Tarzan sou eu que estou subindo aqui Vem Vem Eu sou o Tarzan Eu sou o Tarzan 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 Ainda bem que tem uma escada aqui Eu não consigo subir Como não? Não! Não! É isso ou mais? Eu tenho que subir mais? Oi! Eu tenho que pegar aqui Eu tenho que subir Eu tenho que subir Fala aí! Não, não é por aí Você tem que pular nesse outro cipó aqui No outro cipó? É, nesse outro aqui Vai pro lado Vem pro lado Aí, outro cipó aí Pega ele Eu não consegui Não consegui Ai! Eu acho que eu não consegui Tenta, você consegue Doutor! Doutor! Arqueólogo! Tô vendo você aqui Tô te vendo, arqueólogo! Você está no cipó errado Eu? Tô! Mas como é que eu pulo pra ir? Eu não sei! Assim, ó! Deixa eu te ajudar aqui Você desce aqui um pouquinho E vai balançando Você vai balança Balança, balança Balança Aí vem Outro cipó Aí desce aqui Aí balança 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 E balança E vem pra aqui Aí vem aqui E vem aqui Vem aqui Vem aqui E pronto Aí cê vem vindo aqui Com muito cuidado! Mãe Vem aí Com muito cuidado Endireitei o boneco Mãe com cuidado! Não é no cipó não! Não é no cipó! Não é onde? É pra você seguir isso aí Ah, vai me cruzar É Porque você não já falou É Eu já disse Eu tava tentando dizer Pronto! Agora corta isso aqui Corta aqui as plantas Corta a planta Mãe Mãe Me desculpa O que que você fez? Eu cortei Sem querer Vamos lá Eu não sei que eu aceito Já cortei Montem aqui uma coisa que eu vou mostrar É um trampo Nossa, o que é isso? É um T-rex! 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 Despreza! É um T-rex! É um T-rex! É um T-rex! É um T-rex! Despreza! Fiquei espérico Termina! Olha! Eu tô cipó Eu tô cipó Vai! Ai cara! Pega essa peça logo! Termina! Termina o cipó! Não! Termina isso aí na verdade! Ai! Terminei! Como? Eu tô cipó Sabe! É cipó! Como? Mãe! Ai! Ai! Como é isso? Como? Como é que eu faço? Ai! Ai! Como eu me balanço! Ah! Indo pra um lado e pro outro! Hum! Legal! Gostei do que eu tô com medo! Tô tentando! Vem logo! Aí! Pra um lado e pro outro! De a parte pro lado! Ai vai indo! Cuidado! Ah! Segura! Ah! Alguma coisa vai me pegar e eu fico caindo! Como? É pra subir pela escada! Nossa! Mano! Ai! Cai de novo! Eu sou uma menina prodigna! Tchau! Tchau!